O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, falou sobre as ações de combate à epidemia no Brasil e o que tem sido feito para minimizar os impactos da emergência em saúde. Segundo ele, nos últimos 60 dias foram disponibilizados, por meio de créditos extraordinários, cerca de R$ 34,5 bilhões só para a área de saúde, mais de R$ 12 bilhões repassados a estados e municípios. O ministro também explicou que o governo trabalha para aumentar a capacidade de testagem. A expectativa é testar 46 milhões de brasileiros e fazer 70 mil testes por dia nos períodos mais críticos. Mas o ministro foi questionado sobre a falta de respiradores nos hospitais. O governo anunciou lá por março a compra de 15 mil respiradores. Esta compra não foi efetivada, pelo que eu sei. Os filhotes desta não compra centralizada, como deveria ser, serão NCPIs por compra de respiradores. Recebemos até agora 861. Concordo com o senhor que houve uma deficiência de planejamento no início. E exatamente o Pazuello, que na realidade o Pazuello é um grande gestor, ele é logístico. Ele está lá por um tempo determinado para poder exatamente acertar essa logística do Ministério da Saúde. O problema nosso é que os insumos vieram do exterior e a China não conseguiu atender a demanda mundial. Parlamentares fizeram questionamentos sobre a posição do governo com relação ao uso da cloroquina. É a negação à ciência, é a negação ao conhecimento. O que o presidente tem feito não é correto com as pessoas. Negar as evidências, andar na contramão do mundo. E isso tem um custo, mais uma vez. E o custo, quem vai pagar esse custo são as pessoas. Esse custo tem nome, tem CPF, tem endereço, tem sonhos. Então nós temos que ter uma preocupação muito grande com as pessoas e a negação à ciência é ruim para isso. Trazer um debate de um tratamento clínico, que deveria ser debatido nos conselhos de medicina, nas academias, dentro da ciência, trazer isso para o centro do debate político. Não cabe a um presidente querer fazer uma prescrição de um remédio. Existe divergência na própria comunidade internacional do uso da cloroquina. Agora, como disse a ministra Damares outro dia, eu fiquei até com inveja dela, porque eu queria ter tido aquela fala, ela disse muito simples. Se a pessoa não quer tomar cloroquina, faça um documento. Eu não quero tomar cloroquina caso eu tenha coronavírus. Perguntas também sobre a medida provisória que isenta agentes públicos de responsabilidade por ação e omissão cometidos no enfrentamento à pandemia. O presidente insiste numa defesa de um medicamento que tem efeitos colaterais comprovados e não tem uma eficiência recomendada pela Organização Mundial da Saúde e deixa outros de lado que também estão sendo usados pela rede de saúde. Junto a isso, apresenta uma MP, que foi a 966, que cria um excludente de licitude, sabe-se lá por quê, após a defesa de um medicamento dessa natureza. Ao mesmo tempo também, ministro, nós temos acompanhado de forma muito frequente a presença do presidente da República em atos antidemocráticos. Não tem excludente de licitude nenhum. O que existe é uma tentativa de dar uma proteção para aquele erro que não foi um erro de má-fé, um erro de corrupção para o gestor que fez um erro administrativo. Mas não existe, tanto que no projeto, se não me falha a memória, ele diz lá a punição de erros para má-fé, corrupção e tudo mais. Agora, cumpre-se o que foi acertado pelo STF. Sobre o isolamento social, o general Braga Neto disse que se ficar todo mundo em casa, o país vai quebrar. Segundo ele, há um risco de desabastecimento e caos social se as atividades não voltarem ao normal. Quando terminar o recurso, e não tem como continuar por muito tempo, a economia tem que voltar. E aí nós precisamos do apoio dos senhores. Porque se a economia não voltar, nós vamos ter gente morrendo de fome e vamos ter caos social. O de desabastecimento e tudo mais. O de desabastecimento e tudo mais.